É, agora que história é aquela que saiu, acho que foi no Notícias da TV? Aonde? Da Eliana? O que aconteceu com a Eliana? Gente, vai voltar pra SBT? Eu não assisti, não li nada hoje. Não, não vai não. Segundo Notícias da TV, parece que ela seria a futura substituta de Ana Maria Braga. Como assim? Ô Cátia, eu vou ser bem sincero, já tem um tempo que especulam sobre essa possibilidade da Eliana ganhar chance na TV Globo nas manhãs. Mas, aí eu vou dizer do que eu sei, né? Posso falar a apuração do Notícias da TV e até em outros veículos também já foram falados algumas vezes, já foi comentado algumas vezes sobre esse assunto. Que a Eliana quer ir pra Globo? Ela quer. Se de fato é a Eliana a pessoa pensada pras manhãs, eu, particularmente até onde eu sei, tenho as minhas dúvidas. Porque a Eliana nunca gostou de fazer programa ao vivo nos últimos anos, até quando precisava em alguns momentos em que o SBT tinha alguma demanda, a Eliana sempre defendeu que o programa dela tinha então um esmero, ela sempre usava essa palavra, da edição, dos quadros, do que ela foi aprendendo a fazer e que funcionou tanto na televisão. E o que ela acredita, né? E o que ela acredita, né? E onde ela vai muito bem. Mas existe esse rumor. Obviamente, acredito eu, que diante de tantas possibilidades que existem dentro da TV Globo, vez ou outra pode ser até uma conversa de corredor, que alguém comenta ali e fala, né? É muito comum a gente que é jornalista ficar sabendo o que é falado ali no corredor ou em uma reunião. Que ela quer, sim, a relação dela com a Ana é muito boa, existe muito carinho da Ana Maria Braga com a Eliana. Desde o tempo da Record, né? Que elas trabalharam lá na mesma época. Verdade. Exatamente. Elas trabalharam juntas lá na Record. A Ana recentemente fez até uma homenagem à Eliana no programa do Raul Gil. Eu tenho a sensação, até conhecendo um pouco do perfil da Ana agora, que não é algo tão factível essa notícia, porque a Ana está lá de vento e popa na TV Globo. A TV Globo dá o espaço para ela ter autonomia, ela tem uma força comercial. Então, acho que eles não fariam uma passagem da Eliana, que também é muito competente, entendendo que a Ana está num momento importante dentro da TV. E mesmo que a Ana falasse, não, vou me aposentar, né? Coisa que não vai acontecer. Mas que fosse dito isso. Gente, tem uma coisa a ver, a Eliana tem uns propósitos tão diferentes. Sim. Da vida dela. E eu não sei, eu não acredito nisso, não. Acredito, sim, que ela já tenha um compromisso firmado com a Rede Globo e tudo mais. Por que eu não sei, pra que eu não sei. Mas eu acho que o Domingo lhe caberia muito bem, porque tem a ver com o público dela, tem a ver com ela. Ela é uma mulher muito dinâmica e muito versátil, a Eliana. Como é a Ana Maria Braga. Sim. Mas que ela tem uma outra pegada. O intuito dela é outro, diferente, né? É, são perfis diferentes, são públicos também diferentes. Eu acho que existe uma conexão aí muito forte de serem mulheres com muita personalidade. Mas a Eliana, por exemplo, até a própria Record se posicionou dizendo, olha, não houve um convite oficial. Mas o Fefito antecipou que nos bastidores a Record vinha preparando uma oferta pra ela retornar ao canal. E que a gente também contou aqui em primeira mão que o desafio da Eliana, o que ela quer fazer agora, é algo novo. Então, ela não cogitava essa possibilidade por um valor astronômico, por dinheiro. Ela hoje está em busca realmente de um espaço em que ela ganha poder. Satisfação, né? Exato, ela quer ter a satisfação de um novo desafio, ela é muito competente e, obviamente, ela sabe onde ela manda bem. Porque eu acho que um apresentador, um talento como ela, sabe onde manda bem. Então, vai apostar naquilo que funciona. Ela não vai se colocar à prova de algo, na minha opinião, acho muito pouco provável ela se colocar à prova em algo em que ela não tenha segurança. E vamos falar a real? Eliana é uma mulher de fibra tão grande, fala assim, ah, é gênio forte. Gente, ninguém, sendo Maria vai com as outras, você nunca conquista lugar nenhum. E Eliana provou por milhares de vezes o quanto que ela sabe o que ela quer. E ela sabe o caminho que ela tem que seguir pra isso. Ela nunca se deixou abater nem abalar por nada nem ninguém falasse o que foi, desde o tempo que ela estava lá na Record, antes de migrar pros domingos. Quem dirá agora, você concorda? Ela sabe bem o que ela quer e sabe bem qual caminho que ela vai seguir. E certa tá ela que não abre a boca dela pra falar nada pra ninguém. É, tá todo mundo curioso, mas ela tá caladinha. Curioso, nós vamos ficar, mas ela tá certa. Vamos tirar uma carta pra Eliana? Vamos, vamos, Lucas. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver como que está se... Vamos perguntar se Eliana vai pra TV aberta, vai pra Globo aberta. E se vai ser os domingos? Se vai ser os domingos. Então vamos dar uma fatiadinha de três aqui. Primeiro só pra darem, de fato, as negociações, de fato, as conversas acontecendo sim. E ela buscando o resgate, como o Matheus muito bem colocou, de algo que ela sentiu que ela perdeu no SBT, tá? Só que a carta do segredo. Aí fecha o bico. Ela tranca sete chaves. Matheus, você que é o homem do entretenimento, tira três cartas pra ela com a mão esquerda. Pensando na Eliana. Pensando na Eliana. Um beijo, Eliana. Um beijo pra ela. E a gente quer que ela seja feliz. Olha lá, vamos ver. Vamos ver. Vira qualquer uma delas com a mão esquerda. De fato, ela vai trabalhar na solidão, só que ela também está muito ansiosa nesse primeiro momento. Porque não há clareza nesse primeiro momento sobre o que ela vai fazer. E independentemente dela ir pro cabo num primeiro momento, vai ser ainda uma estratégia da emissora de deixá-la numa certa reclusão pra desfazer a imagem, pra daí terem só pro ano que vem uma ideia do que seria. Mas pra Eliana, o que o oráculo aponta, por um outro lado? É um período sabático, o próximo semestre aí, a partir de junho. É um período que ela também vai se estudar muito mais. Até de forma transcendental, até espiritualmente. Ela vai se transformar. Ela vai se transformar e amadurecer. Pra ela saber também como corresponder profissionalmente daqui pra frente, junto ao público dela. Vamos ver se tem chance de ela ir pras manhãs, pra Globo. Vamos ver? Vai lá. Pega, pega. Essa é essa? Vai lá. Essa brilhou pra ti. Olha, de qualquer jeito, a carta da boa fortuna e da boa fama. Existe, tudo é muito possível ainda. Mas, de novo, não há algo definido. Então tá tudo muito em aberto. Tá tudo muito em aberto. O fato é que a Globo quer ela e ela está disposta e não é agora título contratual. O que está em questão não é nem um contrato mesmo, nem ganho. É realmente ela que quer construir uma história. É a satisfação. Que foi o que ela falou desde o início, né? Quando ela começou a ventilar que ela gostaria de... Para criar novos desafios. Para criar novos desafios. Isso é nítido. Não é dinheiro. Desafio não é dinheiro. Ela não está em busca disso. Não está em busca disso. Mas se ela for pras manhãs, a Narcisa vai ser o novo louro? Não está em busca disso. Não está em busca disso.